Veja os planetas mais estranhos conhecidos pelo homem. Muitos planetas são tão estranhos que nem os astrônomos conseguem explicar. Ex o planeta PSRB1620-26b, mais conhecido como Matusalém, é o mais antigo conhecido pelo homem. Ele tem três vezes a idade da Terra, o que o torna apenas um pouco mais jovem que o universo em si. E aí que está o mistério, a diferença de idade do planeta e do universo não pode ser explicada com as teorias atuais, já que os astrofísicos acreditam que os planetas só surgiram muitos anos após a data de nascimento do Matusalém. Localizado a 150 anos-luz da Terra, o planeta Osíris foi um dos primeiros conhecidos pela humanidade fora do sistema solar. Quando ele foi descoberto, os cientistas ficaram impressionados. Ele é 30% maior que Júpiter e está tão perto do Sol da sua galáxia que ele atinge temperaturas altíssimas. Por isso, toda e qualquer substância presente na superfície se encontra em estado gasoso, e essa característica era nova para os astrofísicos, que tiveram que criar uma nova categoria de planetas a partir de Osíris. Gliese 581c se tornou o primeiro planeta da história a ser considerado habitável, além da Terra. Por estar ao lado de uma estrela bem menos potente que o Sol, ele teria uma temperatura que suportaria vida e água líquida. O grande problema, entretanto, é que o lado iluminado do planeta seria extremamente quente, e a parte sem luz seria congelante. Assim fica difícil, não é mesmo? Localizado a 450 anos-luz da Terra, o ATP-1 é um planeta gasoso 50% maior que Júpiter, mas com uma característica no mínimo intrigante. Seu peso é o mesmo de uma bola de tênis. É isso mesmo, um planeta inteiro possui um peso menor que 100 gramas. Os cientistas acreditam que esse planeta poderia até mesmo frutuar na água. Com temperaturas acima de mil graus na parte iluminada, o planeta Corotieso 7b possui uma característica bizarra. Na área quente, substâncias sólidas se transformam em gás e vão para a atmosfera. Quando essas nuvens chegam às regiões mais frias, elas caem do céu como pedras. Ou seja, nesse planeta, a chuva é de pedra. Você se sente uma pessoa solitária, é porque não conhece o HD 10-6906b, um planeta extrasolar que está sozinho no seu sistema. O planeta é 11 vezes maior que Júpiter e está 20 vezes mais distante do seu sol do que Netuno e o sol do nosso sistema solar. Astrofísicos ainda acreditam que o HD 10-6906b era para ser uma estrela, mas algum erro no meio do processo fez com que ele se tornasse um planeta. Outro planeta que intriga os cientistas é o 3-2b, um astro gasoso distante 750 anos-luz da Terra que tem um tamanho parecido com o do Sol. O grande mistério sobre ele é que o planeta é considerado o mais escuro conhecido pelo homem, já que ele reflete menos de 1% da luz que recebe. É o único planeta que conhecemos que possui essa característica, e os pesquisadores não sabem como explicá-la. Gliese 436b é um dos poucos planetas fora do sistema solar que possui água, mas a água presente no planeta apresenta uma situação inusitada. Apesar de estar sempre com temperaturas elevadas, em torno de 438 graus, o planeta continua tendo água em estado líquido. Isso porque a força gravitacional força que as moléculas de água continuem unidas, deixando-as constantemente líquidas. Planeta Diamante, também chamado de 55 Cancri, possui o dobro do tamanho da Terra e tem esse nome por ser 33% composto de diamante. Se utilizássemos apenas 0,182% da quantidade de diamante presente no planeta, seria possível pagar as dívidas de todos os governos. Gostou do vídeo? Diga nos comentários, qual o planeta você achou mais interessante.